É hora de casarão da moda por aqui e hoje a Angélica já disse é que veio, não é? Sim, com certeza. Gente, quando essa mulher entrou aqui no estúdio com essa roupa, a Angélica já é uma mulher super estilosa, ela sabe carregar muito bem tudo que ela veste e essa roupa aqui vai bem por ela. Cori, não me sentiu, acho que ele descarrega. Olha, a minha cara, essa roupa de Angélica e vocês não tem noção o que tem aqui. E eu vou levantar, é claro, pra mostrar cada peça pra vocês. Eu vou começar com uma que ganhou meu coração literalmente. Olhem o que é esta peça, gente, que dá pra usar amarrada, dá pra usar ela sem a faixa. É um chimise, não é? É um chimise, um corino. Vale lembrar, gente, que o corino, ele, há pouco tempo atrás, a gente não encontrava pra tamanhos maiores. Que o casarão da moda trabalha com até o tamanho cinquenta e oito, cinquenta e oito, cinquenta e oito. Peças super confortáveis, de uma qualidade maravilhosa, porque é importante da gente falar da qualidade do corino. E eu tava dizendo pra Angélica, uma peça dessas tu tá pronta, assim, pra qualquer lugar, né? Se tu coloca como um vestido, ou coloca ela abutada, com uma pantalona, ou ela aberta, com uma capa, por baixo, ou até... Olha aqui, gente, o que é essa peça. É muito lindo, bem acabado. É uma peça super poderosa, super usável, pra quem não é muito do vermelho, apesar de que o vermelho vem direto agora pra primavera, verão. Tem bordô também. Tem bordô, sim, tá linda, linda. Pra aquelas mais discretas, né? É verdade, é. Tu usaria qual? O bordô ou o vermelho? Não, usaria o bordô. Eu usaria o vermelho. Tem pra todos os gostos, né? Podemos encontrar que não vamos estar iguais, Angélica. Não, inclusive, eu vesti com uma básica galá. Não, tá maravilhoso. Muito lindo. Aí, Angélica, eu posso dar o preço, né? Porque isso aqui é peça que é da fabricação própria, da marca, do casal da moda. Então, eu acho que é importante a gente falar. Quanto, Angélica? É, R$449,00. R$449,00 pra gente ficar super bonita, estilosa e pronta pra ir a qualquer lugar e fazer bonito, né? Porque, às vezes, a gente fica insegura. Ai, será que eu vou estar bem? Será que eu vou ir em tal evento? Vou estar bem vestido na peça dessa, não tem como errar. Não tem. Aqui temos a camisa da Angélica. É. Os botões dourados. Isso. Que eu achei um charme, um luxo. Eu gosto dela porque ela é estilosa, com bolso grande. Tá? Ela é estilosa porque tu pode usar ela fechada hoje. Sim. Por usar fechada. Tu pode usar ela aberta, na opção de jaqueta. Tá. Isso aí. E tem mais. Eu até usei ela com uma saia e coloquei ela pra dentro amarradinha. Ficou merda. Também, não é? O toque, né? O que eu gostei dela é do toque, que ela tem um leve brilho, não é? E esse brilho, que lembra o vinil, também vai estar muito em alta. Eu acho ele, ele é estiloso, né? Vai? Uma coisa que tu, parece que tu não precisa de muito acessório, ou quase nenhum, né? Não, e é uma coisa assim, meio rocker, mas aí traz essa sofisticação com o botão, né? Então, essa mistura, acho que caiu super bem. Aqui temos, ó, gente, as calças. É, saias e calças também. Olha que linda. Essa aqui é a bota que tá vestindo, não? Essa aqui, não. Essa aqui, a minha é mais social, né? Essa aqui é uma montaria, ó. Ela tem esses detalhes. Aqui nas laterais, também, né? Uma calça muito chique. Saia trouxe em dois tons, né? Aí, olha que linda. São bem usáveis, né? Super. São bem usáveis. Não, os dois tons. Bem usáveis. São maravilhosos. Sempre. Olha aqui. Elas têm elástico atrás, trabalhando. Ah, já entendei isso aqui, Angélica. Imagina esse aqui. Aberto. Só o abutuamento, só até onde ele é amarrado. Ah, e aí começa. Nossa, imagina. Vai ficar lindo. Meu Deus. Vai ficar lindo, lindo. Tá, aqui nós íamos pro vestido mais básico, reto, né? Exato. Que a gente usa muito, né, Angélica? Mas também trabalhando com corino. Ó, tem que ser corino. A mistura, tá? É, é um exercício de texturas corino. Que legal. E visco laicra. E ali a visco com o animal print, né? Essa mistura também é uma coisa que tá muito em alta. E a gente vê muito por aí. Olha esse aqui, gente. Essa aqui é uma opção de sobreposição. Ah, é uma regata. É o colete que se coloca por cima. Tá, mas ele vem junto com o vestido. E vem junto com o vestido. Ah, tu pode usar o vestido sozinho. Isso, tu pode usar o vestido sozinho ou com o colete. Então tu tá comprando duas peças que tu vai usar muito as duas. Inclusive tu vai usar o colete com outra camisa que tu tenha, né? Ou com outra básica, com bola alta, enfim, né? E o vestido. E o vestido tem um detalhe de corino aqui. Bárbaro. Né? E olha esse aqui, ó, gente. Agora a gente fala pras mais discretas. Eu iria comer esse, acho que a Angélica tem, mas eu não te vejo discreta. Não, mas eu acho que ainda tu casa mais com o Luxo. Gente, essas aqui são apenas algumas das opções que o Casarão da Moda traz pra nós. O Casarão da Moda que atende a todas as mulheres. Mulheres reais que vestem até o tamanho 58. É tão bom a gente chegar numa loja e encontrar o nosso tamanho. Até já ser acessível. Sim, porque pra não ficar na plantagem, eu gostaria tanto de ter uma saia de corino. Mas tu pode ter. Não, e o Casarão da Moda tem assim uma variedade que quando vocês forem na loja, vocês vão ficar impressionados. Casarão da Moda, além das duas lojas, faz lives toda semana. Pra quem não puder ir até a loja e quiser assistir a live. É isso, um conforto. Sempre a partir das terças, não é, Margarita? É, sempre na terça-feira. Terça-feira, terças e sextas nós chamamos de matinê. São lives que começam às quatro horas. E elas ficam gravadas pra pessoa que não pode assistir, né? Que tá trabalhando. E nas quartas e quintas, sempre às dezoito horas. Ali, ó, você pode interagir com as meninas, perguntar, comprar, fazer compras. Muitas vezes tem promoções. Então, não dá pra perder as lives. Mas não tem também como ir na loja e ser atendidas por essa equipe. Que está muito preparada pra ajudar você a sair assim, ó. Na melhor versão. Ah, com certeza. Com certeza as gurias são bem atenciosas, são bem queridas. E elas conhecem bem. Corresponde bem à expectativa do cliente. Ó, vão lá e depois me digam. Tenho certeza que vocês vão amar. Dois endereços, um aqui em Porto Alegre, na Borginha, esquina com a Cristóvão Colombo, com estacionamento, do lado da Panvel, facílimo de achar, e outro em Canoas, na Matias L.